A produção de hortaliças é muito grande aqui na região do Cariri, é uma cultura onde comerciantes aderem a fazer os plantios e vender na feira. Você conhece aquelas hortaliças que compramos no mercado, de onde elas vêm, aonde são produzidas e como são produzidas. Estamos diretamente aqui no campo, nas terras, onde essas hortaliças são produzidas. Isso aqui é um ambiente de um agricultor, onde ele produz, agricultor e comerciante, produz aqui a sua mercadoria. Aqui o plantio de coentro, de alface e também de cebola. Porém, nesse tempo mais seco, a produção fica menor, pois a falta de água é a grande dificuldade. Porém, ainda resta água para conseguir fazer os plantios. Estamos no sítio Riachão, zona rural de Sumé. Aqui o comerciante, todo ano, ele produz aqui as suas hortaliças para estar comercializando nas feiras livres, onde é uma cultura riquíssima. O alface, o coentro, que usamos bastante nas comidas, a cebola. Então, está aqui o manejo feito aqui diretamente na terra. E como é feito aqui, esses canteiros, todo esse ambiente aqui? Você vê que tem uns montes, cada repartição. Aqui é feito, claro, com a terra, mas também misturado com o estrumo, que é o adubo natural. Aqui é feito desta forma, e fica bem mais fácil das plantações se desenvolverem, tanto o alface, o coentro ou a cebola. Então, aqui depois de feito isso, é plantado, e aí também é feito o manejo de tirar outros matos, e está sempre de dentro aqui da plantação, para o combate de pragas ou outras dificuldades que são encontradas. Mas hoje mesmo, a grande dificuldade é a alta temperatura. Então, veja, estamos em um horário quase que de pico do dia, aqui por volta de 11 horas da manhã, o sol muito quente mesmo, e com isso as plantações sofrem. Tanto é que o ideal, o aconselhável a aguar essas plantas, é no fim da tarde, pois passa a noite inteira no molhado, e aí tende a crescer mais. Porém, nesse horário de tarde, é bom também aguar, jogar água para poder estar diminuindo a temperatura, para que essas hortaliças não sofram tanto com os raios solares. Preparação do terreno, depois de plantado, depois do manejo, até a colheita, fazer a colheita aqui. Vemos o coentro, o alface, a cebola. Aqui o agricultor, ele colhe as suas culturas e leva para o comércio, para as feiras livres, em Sumé, Serra Branca, e demais feiras. Aí o agricultor, dessa forma que ele tenta conseguir a sua renda, plantando nas suas próprias terras, mesmo com pouca água, mesmo com o calor, todas as dificuldades, mas ele consegue, na persistência, consegue produzir, levar para as vendas, e assim conseguindo o seu pão de cada dia.